Fala aí meus amigos, sejam vivendos a mais um vídeo do Destiny, e hoje eu converso com vocês sobre uma build focada na subclasse solar para o Arcano. Sem dúvida, se você pertence a essa classe, você já está habituado agora a ver diversas variações da build focada na armadura exótica Protocolo Estrelaígnea. No vídeo de hoje eu vou propor a minha variação para esta build, focando em elevar o dano do Arcano, também em fases de dano e DPS. Então primeiro eu vou brevemente discutir a composição desta build, que você provavelmente já conhece, mas caso não conheça, será muito fácil de compor, e depois eu vou trazer alguns novos elementos para torná-la mais eficaz. Então rapidamente, tocando no principal aspecto desta composição, como eu já citei, é o foco na armadura exótica de Torso, Protocolo Estrelaígnea, e a vantagem desta armadura é a Arnês de Fusão. Granadas de Fusão têm uma carga adicional e são recarregadas pelo dano de armas fortalecidas pela fissura fortalecedora. Baixas com granadas de fusão concedem energia de fissura. Este exótico sempre apresentou uma excelente rotação. Você gera uma fissura fortalecedora, arremessa a sua granada, e ao eliminar oponentes estando sobre esta fissura, você já vai recuperar a carga da sua granada. E as baixas com a granada vão recuperar a sua fissura. Então mesmo em outras temporadas, este sempre foi um dos exóticos mais efetivos do Arcano. A coisa fica ainda mais interessante com a introdução do aspecto para a subclasse solar Toque da Chama. Com ele, nós temos uma modificação para diversos tipos de granadas, e a granada de fusão vai receber duas explosões a cada remesso. Então isto vai aumentar em muito o seu potencial de aplicar causticação e, por consequência, ignição através da granada de fusão. Como nós teremos constante acesso a esta granada, fica muito fácil de colher diversos benefícios que os fragmentos que nós temos nesta subclasse trazem para nós. E um detalhe bastante importante para acelerar a recarga das suas granadas é utilizar uma arma que cause dano por tempo. Para esta função, nós teremos diversas concorrentes, como por exemplo a Praguejante, a Austroestriga ou até mesmo o Anarquia. Enquanto você permanece sobre a fissura, os tiques de dano de todas estas armas serão considerados para recarregar a sua granada. Então disparar uma destas armas contra um oponente poderoso vai permitir que rapidamente você tenha a granada completamente carregada para você. Tudo isto foca em ofensividade e é através de um mod no nosso artefato sazonal, o Restauração com Classe, que nós iremos adicionar um elemento de sobrevivência. Com ele, ativar suas habilidades de classe solares concedem restauração. Então sempre que você utiliza a sua fissura, você vai ganhar o benefício da Restauração, que regenera a sua vida, e este efeito não será interrompido, nem mesmo se você sofrer dano. E a minha proposta para agregar dano a esta build com outros elementos, não somente a sua granada, é através de uma priorização também na sua habilidade de corpo a corpo. Desde que o Arcano recebeu o Estalo Incinerador, esta é uma habilidade que eu achei extremamente divertida de utilizar. Seu Arcano estala os dedos para criar um leque de faíscas flamejantes que explodem e causticam os alvos. E nós vamos parear a ele o Fragmento Brasa das Tochas. Ataques corpo a corpo energizados contra combatentes deixam você e os aliados próximos radiantes. O Radiante é um efeito muito poderoso para aumentar passivamente o dano das suas armas em 25%. Então como para regenerar a sua granada, será necessário causar dano de armas, isso já será um excelente auxílio para você, mas aqui nós podemos até mesmo estar desperdiçando um pouco do potencial de dano se nós só realizarmos isso. Nós vamos equipar também a Brasa do Impírio, no qual golpes finais de habilidades ou com arma solar prolongam a duração dos efeitos de restauração e Radiante aplicados a você. Então aqui é virtualmente possível permanecer infinitamente tanto com restauração e Radiante, se você conseguir eliminar oponentes constantemente. E o dano de granadas e de armas potencializadas vai facilmente te ajudar a conseguir isso. Nós vamos também aplicar o Brasa das Cinzas, que você aplica mais acúmulos de causticação aos alvos. E finalmente o Brasa da Cauterização, derrotar alvos causticados concede energia de corpo a corpo. Dessa forma, esta build que já era insana, trazendo sempre a constante regeneração da sua fissura e também da sua granada, vai nos permitir um acesso muito mais constante também ao corpo a corpo. É verdade que nesse slot nós provavelmente iríamos equipar o que aumenta o raio das nossas ignições, então nós estaremos abrindo mão deste aumento do raio que aparece em outras builds para focar em ter mais energia de corpo a corpo. Então tornando a rotação completa entre as nossas três habilidades. Vale destacar que nós ainda temos um mod no nosso artefato Fulminação Solar, no qual suas ignições causam mais dano num raio maior, e o fragmento da subclasse, embora seja acumulativo com este, apenas aumenta o raio e não o dano da ignição. Então com esta build nós não estaremos perdendo em nada o dano das nossas ignições, apenas uma porcentagem do raio para focar mais no corpo a corpo. E aqui nós também faremos uso da combinação dos poços elementais, que foca no uso dos poços abundantes. Com ele, mods que fazem você gerar poços elementais são cumulativos agora, podendo gerar mais poços a cada cópia adicional do mod equipado. E nós vamos utilizar uma cópia dele e três cópias do mod Artilharia Elemental, que nos diz que derrotar um combatente com uma granada faz surgir um poço elemental do elemento correspondente à sua subclasse. Então com esta combinação, quando nós eliminarmos o oponente com uma granada, nós vamos gerar quatro poços elementais, o que será uma grande carga, talvez 60% a 70% da sua habilidade que estiver com menos carga. Então isto vai preencher qualquer buraco que surgirá na sua rotação, mas principalmente vai ajudar você a ter constantemente o corpo a corpo, que é o elemento que o exótico não se aplica. E é aqui que eu adiciono mais uma camada nesta build. Se nós selecionarmos uma arma no nosso eslote pesado, de preferência um lança-foguetes, já que estas são armas excelentes para dano e DPS, e caso esta arma possua acesso a vantagem demolicionista, sempre que você arremessar uma granada, esta arma será completamente carregada. E como nós estaremos com acesso a granadas infinitas, é possível entrar em uma rotação de extremo dano com o arcano através desta build. Um bom candidato para esta função é o novo lança-foguetes da atividade dentro do Leviatã, que é um barulho na noite. Ele rola com o demolicionista na coluna de suporte, o que significa que na coluna ofensiva você ainda pode ter uma vantagem de aumento de dano. E este bônus será acumulativo com o bônus do Radiante. Então é muito fácil de você conseguir um elevadíssimo dano no seu lança-foguetes. Então nós precisamos compor uma rotação envolvendo todos estes elementos. Nós vamos começar o engajamento com uma fissura, aplicar a nossa ferramenta de dano por tempo, disparar um foguete, lançar uma granada, e então novamente um foguete. Aqui é importante de reparar que após arremessar a granada e ter acesso a este novo foguete concedido pelo demolicionista, você vai ter um tempo de espera similar ao que nós teríamos com o colde automático. Então não é possível infinitamente alternar entre granadas e lança-foguetes. E esta janela será na verdade bem-vinda para nós, porque nós poderemos reaplicar o efeito de dano por tempo, dependendo da sua arma de escolha, ou até mesmo utilizar uma terceira arma nesta rotação, como uma escopeta de balote ou um fuzil de fusão com o colde automático, conseguindo desta forma causar dano ininterruptamente. Neste exemplo, nós temos um dano superior a 250 mil, e um valor como este é superior até mesmo ao dano dos supers já potencializados por armaduras exóticas. Esta rotação não é tão simples, então pode ser que você leve um tempinho até você pegar todo o ritmo dela, até adquirir a memória muscular de todas as operações, mas agrega este enorme potencial de dano para o arcano. E você só vai estar fazendo uso das ferramentas que você já tem dentro da sua build. E vale a pena lembrar que o Brasa das Tochas não exige uma baixa para ativar o efeito de radiante em você e nos aliados. Apenas um acerto em combatentes com o corpo a corpo energizado. Então mesmo no meio de uma fase de DPS, apenas disparar o seu corpo a corpo contra o alvo já vai renovar este efeito de 25%. Então meus amigos, sem dúvida, hoje em dia, esta é a build mais efetiva que nós teremos para o arcano. Aqui eu quis adicionar uma variação para que nós tenhamos também a função nas fases de DPS, e não fiquemos apenas limitados ao dano por tempo e às nossas granadas. Com esta build nós temos acesso constante a causticação, ignição e também restauração e radiante. Então nós estamos fazendo uso de todas as mecânicas da sua classe solar através desta rotação simples. Com esta possibilidade de utilizar uma arma que possua o demolicionista e também o seu corpo a corpo, em fases de dano em DPS você não vai ter nenhum buraco dentro deste kit. E nós não abrimos mão nesta build da letalidade contra múltiplos alvos. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais este vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu! O próximo e valeu!